O Bolsonaro está perdido. Vai perder essa eleição porque além do racha dentro do governo que nós estamos acompanhando, ele não cresce nas pesquisas. E aí o que acontece? Ele está tentando recuperar aquele mesmo sentimento de 2018 e começou a atacar o STF, também para se proteger das investidas de Sérgio Moro, que também começou a atacar a Suprema Corte. O problema é que toda a ação gera uma reação e no caso do STF contra o Bolsonaro, foram três reações de ministros do STF barra ministros do TSE. Tudo que o Bolsonaro vai fazer vai ter reação porque a corte não vai abaixar a cabeça. E eu vou trazer para vocês toda essa história nesse vídeo, então clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no canal de lives, o link está aqui na descrição. Todos os dias nós temos live. Vocês viram que o Bolsonaro fez alguns ataques, atacou ministros, falou que eles estão querendo a volta do Lula, essas bobageaiadas do Bolsonaro. E a primeira reação que nós tivemos veio do Luiz Roberto Barroso, que foi atacado, inclusive, pelo gengivão recentemente, ou mendigão, porque agora ele está nos Estados Unidos, pedindo esmola para pagar advogados. Mas aí o que aconteceu? O Barroso praticamente decretou que o Telegram, aquele aplicativo de disparo de mensagens, como se fosse o WhatsApp, só que muito, mas muito menos regulamentado e fiscalizado, ele vai deixar de existir no Brasil. Vai ser suspenso porque é necessário que haja um escritório da companhia aqui no Brasil e o Telegram não tem. E o Telegram, pessoal, ele é muito utilizado para disparos de notícias falsas, para compartilhamento de mentiras. Tanto que o gengivão, ou mendigão, ele está sem qualquer rede social. Ele foi banido do Twitter, o site dele, o Terça Livre, também foi removido do ar, aqui na plataforma ele foi banido, só que ele continua no Telegram. E ele tem um grupo lá com 120 mil pessoas. Então é muita gente. E o Bolsonaro, ele usa essa rede social para justamente propagar ali as suas mentiras via gabinete do ódio. Portanto, se o TSE, de fato, o Barroso, determinarem o encerramento do Telegram, Bolsonaro pede um mecanismo, um veículo de comunicação ou um meio de comunicação muito importante para a sua campanha eleitoral. Então essa foi a primeira reação. E calma que tem xandão, né, pessoal? Sempre que tem STF, tem xandão. Mas nós vamos deixar o xandão para o final. Vamos agora falar da Rosa Weber. Rosa Weber cobra a Polícia Federal sobre investigação de Bolsonaro no caso da Covaxin. Lembra do caso da Covaxin, que foi divulgado pelo STF? A investigação tem como pontos de partida os depoimentos à CPI da pandemia do servidor Luiz Ricardo Miranda e o irmão, o deputado Luiz Miranda. A ministra Rosa Weber, presidente em exercício do STF, cobrou à Polícia Federal sobre o andamento do inquérito que apura suposta prevaricação de Bolsonaro nas negociações de compra da vacina indiana Covaxin. Em novembro, a ministra prorrogou a investigação por 45 dias. Entretanto, o tempo passou e a Polícia Federal não enviou ao Supremo o seu relatório final sobre o caso, motivando o questionamento da ministra. As investigações têm como ponto de partida toda aquela história lá do Luiz Miranda e aí temos aquela parte que envolve o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. E supostamente o Bolsonaro sabia de todo esse problema envolvendo o Ricardo Barros. O parlamentar e o funcionário da pasta, ou seja, o irmão, o Luiz Miranda, o irmão dele, disseram ter relatado a Bolsonaro as suspeitas envolvendo nas negociações para aquisição da Covaxin. Em julho, a ministra determinou a instauração de inquérito para investigação das denúncias apresentadas à CPI da pandemia, que indicam que Bolsonaro não tomou providências diante de suspeitas de ilegalidade na compra de um lote de 20 milhões de doses do imunizante indiano. Prevaricação é quando o funcionário público é informado de uma irregularidade, mas retarda sua ação ou deixa de atuar para que ela seja apurada e ou punida. Porque o Luiz Miranda disse que o Bolsonaro falou que iria tomar providências, mas o Bolsonaro não fez absolutamente nada, e aí nós temos a suspeita da prevaricação por parte do presidente da República. E essa é a segunda mobilização do STF contra Bolsonaro. E a terceira vem dele, claro, o careca mais sexy vivo, Xandão Cabeça de Melão, o Vin Diesel do STF, que está causando carecofobia no Bolsonaro. Talvez seja por isso que o Bolsonaro não queira que o Queiroz saia como deputado federal bolsonarista, porque ele tem que olhar, e aí o que acontece? Ele olha para o Fabrício Queiroz, vê a careca dele e já começa a ter tremedeiras com sintomas de rabo preso, porque pensa no Xandão Cabeça de Melão. Moraes manda Bolsonaro explicar suposta propaganda antecipada. Em 12 de janeiro, Jair Bolsonaro criticou o resultado da primeira pesquisa de 2022 e insinuou que o ex-presidente Lula estaria loteando ministérios. O ministro Xandão Cabeça de Melão, do TSE e também do STF, mandou Jair Bolsonaro dar explicações em dois dias por ter feito suposta propaganda eleitoral antecipada em evento no Palácio do Planalto. Na ação apresentada pelo PT, o pedido pede que o TSE aplique multa a Bolsonaro de 25 mil por ter promovido verdadeira propaganda antecipada em favor de sua reeleição e negativa em relação a Lula. E aí, pessoal, tem uma questão envolvendo o Xandão que é interessante. O Xandão vai ser o presidente do TSE. Sabe quando o Xandão vai virar presidente do TSE? Agosto. Justamente em agosto que, teoricamente, acaba o prazo para o TSE poder impugnar a candidatura de Bolsonaro caso aconteça alguma coisa. Então, nos últimos dias que Bolsonaro vai ter ali para poder se ver livre de algum tipo de obstrução da sua candidatura, vai ter que passar esses dias com o Xandão fungando no cangote do Bolsonaro. Eu tenho falado para vocês, esse é o pior ano da vida de Bolsonaro e vai continuar sendo. E começou, hein? Nós nem terminamos o mês de janeiro. Paralisações, greve, novamente o caso das rachadinhas. Que ano para Bolsonaro? Infelizmente, também perdeu a mãe. É o pior ano da vida do presidente da República. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no canal de lives, o link está aqui na descrição. E também me siga no Instagram, canal Profileo, e no Twitter, arroba Profileo Oficial. E também me siga no Instagram.